Música Palavra poderosa, né? Quem tá saindo daqui alimentado hoje? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Passamos por tantas coisas, né? Na semana o Senhor nos traz essa palavra pra edificar as nossas vidas, amém? Nós vamos fazer uma homenagem, né? Porque nós somos a igreja da homenagem, né? Somos de festa Nós temos motivos pra se tristecer mas pra se alegrar no Senhor O Senhor tem feito grandes coisas A gente sabe que essa obra já tem há anos mais dois anos com a alunção do nosso pastor que Deus trouxe ele pra cá e você faz parte Me alegrei muito em ver a Grazi Edinaldo Tamires A Ana, o Victor Faltou o Esdras A Lavilha É um privilégio ter vocês aqui Vocês fazem parte dessa família Amém? Receba nessa noite Glória a Deus Que o grande amor de Deus Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus sejam sobre todos vós desde agora e para sempre Que todos digam Amém! Compliments e amor! Amém! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri